Música 104 anos de Mário Lago E a festividade é aqui no Teatro Gacemes 2 em Volta Redonda Conta pra gente aí o que vai acontecer hoje, vai ter bolo? Aqui tem mais que bolo É uma satisfação estar aqui com esse canal Porque o Jader sempre nos deu praticamente aquela fonte de interesse Distribuindo pra gente com carinho, desde o pai dele, as suas mensagens através do seu canal Mas hoje nós fizemos, eu e Alain, estamos aqui num bate-papo E eu estou fazendo, porque eu sou o convidado na entrevista do bate-papo Ele é a memória viva, porque ele é mais velho um pouquinho do que eu Ele tem quase 100 anos, 86, eu tenho 70 Então acontece o seguinte Então a gente construiu os scripts, tudo direitinho Do musical Mário Lago, ele está fazendo 104 anos no dia 26 Hoje é 19, mas no dia 26 ele faz 104 anos Ele morreu com 90 anos de idade E outra coisa, ele morreu de fizema pulmonar Mas quem conhece tudo do Café Nisse, é onde começou o MPB, tudo pode começar Professor, conta a história pra gente Bom, eu desde pequenininho, eu tinha nessa época, essa memória que eu guardo Desde 14 para 16 anos é que eu comecei a guardar essa memória Não era só do Mário Lago, mas nós enfocamos o Mário Lago Porque ele, pra nós e pra muita gente, ele é um artista mais completo que houve no Brasil Podemos compará-lo até com o Chape, que é o maior artista do mundo Ele também tinha todas essas qualidades E então a gente resolveu evocar a memória dele E o que vai ter aqui de grandiosidade do Mário Lago, que era grandioso? Tudo dele é grande, né? Só lembrança que nós vamos dar dele já é uma grandiosidade Porque vão, vão, o pessoal vão através das músicas, vão historiando e se passando Eles vão saberem coisas do Mário Lago que eles nunca viram falar Carioca, nascido no centro histórico da cidade do Rio de Janeiro Mário Lago era filho único e foi criado no bairro Boêmio da Lapa Compositor, poeta, escritor, teatrólogo, ator e radialista Mário Lago era apaixonado pela política, a arte e a boemia Mário Lago era apaixonado pela política, a arte e a boemia Mário Lago era apaixonado pela política, a arte e a boemia Sobre o Café Nisse, é o professor, sobre as músicas Também é tudo com ele, mas acontece o seguinte, a gente como trabalha junto Tem música, como ele acabou de falar, tem gente que desconhece, só fala em Amélia Mas Amélia é um clássico que foi rodado inclusive nos Estados Unidos Que é aquele contraste que tem com a mulher da favela com aquela mulher da cidade Mais rica e tudo mais Então, mas não é só Amélia Temos canções, como ficarás, como dar-me tuas mãos Olha, tem boleros, tem valsas, tem coisas fabulosas E ele fazia também com compadres musicais que ele fazia ali no Café Nisse Entendeu? Que ele tinha grandes amigos, compadres musicais, são os parceiros dele Entendeu? Então, Mário Lago, ele não era só... é... ele não era um compositor Como acabou de falar ele, ele era completo, ele era ator, diretor, no rádio, na televisão Até a entrada de Glauber Rocha, foi um sucesso tremendo Então, ele realmente era sensacional e ele era família Mas era boêmio, cara Ele gostava da boemia, sabia da malandragem, sabia de tudo Saía de... tem uma máxima, inclusive, do Barão de Itararé Que fala assim, porque ele saía junto com o Costó de Mesquita, né? Exatamente Que morava ali no Laranjeira, por isso que ele é fluminense Então, saía dali depois do almoço E só chegava no outro dia, duas horas da manhã, três horas da manhã E o Barão de Itararé falava assim, quando eles passavam Porque eles eram... não tinha aquela palavra chamada galã Mas eles eram bonitos, bem vestidos, bem alinhados E o Barão falava assim, lá vai o lago e o cisne Você vê a grandeza dos dois E outra coisa, eles eram graciosos, amigos As mulheres saíam nas janelas para contemplar aquele casal de amigos E parceiros também E outra coisa O Costó de Mesquita, ele também era... Ele era do início do rádio Depois um pouco da televisão também Mas ele era pianista Ele é um grande compositor E tem excelentes composições O Café Nice, inaugurado em 1928 Ficou aberto até o ano de 1954 Doze anos após o início da carreira de Mário Lago Que esteve à frente de importantes montagens Filmes e, a partir de 1966, novelas Depois desse espetáculo, teremos outros espetáculos grandiosos como este aqui no palco do Gacemes? No palco do Gacemes, nós temos... Segundo a gente estava conversando Nós precisamos fazer Ataufo Pixinguinha Mais Pixinguinha e a principal que nós temos que fazer É o Braguinha Junto com o Lala Que é o... Lamartine Lamartine A gente está bem É tão gostoso do seu gozo Mãe está aqui Cadê que tem É tão gostoso do seu gozo A gente tem do querer Que vem da gente de longe Senhora...